Absurdo do dia Isso é um absurdo Absurdo do dia Absurdo do dia Olha, meu amigo Beto Espiga É, vai falar pra você agora O absurdo do dia Fala aí, Godinho Um missionário peruano de 31 anos Missionário, né? Não dá pra falar que você é missionário É da igreja adventista do sétimo dia A igreja não tem nada a ver Com a canalice desse sujeito, viu gente? A igreja não tem nada a ver Com a canalice desse missionário Não, se diz missionário Foi preso em flagrante Após abusar sexualmente De uma criança de 4 anos de idade 4 anos dentro da unidade da igreja Lá de Itaiaém, no litoral de São Paulo A mãe da criança foi quem flagrou E denunciou Que isso aí que... A mãe levou a menina pra igreja Enquanto ela participava de uma reunião religiosa A criança foi até a sala primária Onde são oferecidos aulas infantis Por que que ela foi lá? Foi lá pra pegar um brinquedo Chegando lá Estava esse missionário E aí O que aconteceu? Ele tirou o órgão genital dele E fez a menina colocar a mão A ação foi flagrada pela mãe Que ao notar a ausência da filha Foi correndo lá E presenciou tudo isso A mãe disse que a hora que chegou Que entrou na sala Viu que ele fechou a calça rápido Virou assustado E depois ela indagou Perguntou a criança O que tinha acontecido E a criança confirmou o abuso As autoridades Durante o interrogatório Esse peruano confessou Que colocou a mão da criança No seu órgão sexual E falou besteiras pra menina Com conotações sexuais A vítima foi encaminhada Por um exame de corpo de delito O homem foi preso em flagrante Por estupro de vulnerável E a embaixada peruana no Brasil Foi comunicada desse ocorrido É um canalha, né? É um canalha É lógico que a igreja adventista Do sétimo dia Tem pessoas muito sérias Muito sérias E um ser desse Que inclusive vem de outro país Vem aqui pra fazer esse tipo de coisa Lamentável Isso verdadeiramente é um absurdo Não é, Aninha? Ainda bem que foi preso, né? Foi preso A gente merece uma situação dessa Flagrante A mãe presenciou E esse canalha foi preso É assim que tem que ser Agora 9h37 da manhã Absurdo do dia Mas eu não acredito nisso não Isso é um absurdo